Eu vou ligar-te nas redes abertas, estamos vivendo a escala. Só que não se guia para cá. Fiz um tripé de giro. Que engraçado. O céu está abrindo, nessa atividade aqui. É, já saiu no voeiro. Já se deste percurso todo, Mário. Já me dá para neuporno. Você vai se piverem, não é?